Bom, pessoal, começando a nossa aula 3, a gente vai ver agora na parte 1, o trabalho da força peso. O que eu fiz? Eu representei aqui um corpinho no ponto A, tá vendo aqui o ponto A? Esse corpinho vai até o ponto B, e eu representei para a gente duas trajetórias. Essa trajetória em azul, e, peraí, rapidinho, e essa trajetória aqui em vermelho. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai calcular o trabalho da peso por essas duas trajetórias. Você concorda que essas trajetórias têm tamanhos diferentes. Vamos calcular o trabalho da peso pela trajetória 1. Quanto de energia a peso vai fornecer para esse corpinho? Você concorda que pela trajetória 1, eu tenho duas etapas? Nessa daqui, a peso, na primeira parte, na parte horizontal, a peso está formando que ângulo com a trajetória? 90. E depois, no trajeto X, B, a peso está a favor da trajetória, formando 0 graus. Então, o cálculo do trabalho da peso vai ser o trabalho da peso no trajeto A, X, mais o trabalho da peso no trajeto B, X. O trabalho da peso no trajeto 1 vai ser dado. Trabalho da peso na situação A, X, P, vezes... Perceba que no trajeto A, X, desse pontinho para esse pontinho, é horizontal. Ele vai percorrer D, vezes o cosseno de 90. O trabalho da peso na situação B, X, ou, desculpa, X, B, é H. Você concorda que a distância que ele vai percorrer de X até B é H? Então, vai ficar P vezes H, vezes o cosseno de 0. Aí, o trabalho da peso na situação 1 vai ser dado. Perceba que esse primeiro termo eu posso mandar embora, porque o cosseno de 90 é 0 grau, 0 vezes qualquer coisa. Lembra, toda força perpendicular não realiza trabalho. Depois, vai ficar M, G, H, vezes o cosseno de 1, que o cosseno de 0 vale 1. Portanto, o trabalho da peso na situação 1, ele forneceu energia, é positivo. E ele deu, ao longo da trajeto A, B, M, G, H. Pelo trajeto 1. Então, vamos guardar essa informação. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que agora por outra trajetória. A trajetória 2. Quando a gente faz esse cálculo pela trajetória 2, perceba que a peso, ela não está nem perpendicular e nem a favor. Ela está aqui. O que é comum a gente fazer nessa situação? Você concorda que está descendo praticamente um plano inclinado, essa trajetória 2? A gente decompõe a peso em duas componentes. A componente PY e a componente PX. E aí, o que acontece? A gente sabe que a componente PY, ela é perpendicular à trajetória. Em contrapartida, essa componente aqui, a PX, ela forma zero graus, porque ela está a favor da trajetória. Então, o trabalho da peso aqui vai ser dado na trajetória 2. É o trabalho da peso da componente PX na trajetória 2, mais o trabalho da componente PY na trajetória 2. Mas, professor, eu posso logo de cara excluir o trabalho da PY? Pode, porque ele está perpendicular à trajetória. Então, o trabalho da peso na situação 2 depende exclusivamente de PX, que vai ser PX vezes a distância que ele vai percorrer, toma cuidado, é D, cosseno de zero, porque está a favor, mais zero. E aí, olha o que eu vou fazer. A gente sabe que cosseno de zero vale 1, então, o trabalho da peso na situação 2 vai ser... Espera aí, mais um. O trabalho da peso na situação 2 vai ser MG seno alfa... Ué, professor, por quê? Lembra que PX é uma componente da peso? Se tem um plano inclinado com ângulo alfa, o PX é P seno. Lembra? P seno... Bom, enfim. MG seno alfa vezes a distância. Ah, professor, deu diferente, olha. Não vai dar diferente, vai dar igual. Se você calcular o seno de alfa, ele é o cateto oposto H sobre a hipotenusa D. Então, a altura é D seno alfa. Essa informação que está aqui, eu posso substituir aqui. Então, o trabalho da peso na situação 2 nada mais é do que o mesmo MGH. E aí acontece uma coisa que com poucas forças aconteceria. O quê? Não importa a trajetória que a gente escolha, seja a trajetória 1, seja a trajetória 2. O trabalho da peso deu o mesmo. Dessa forma, a gente conclui o seguinte. Espera aí, só trazer um pouquinho mais para cá. O trabalho da peso... O trabalho da peso, ele não depende da trajetória. Não depende da trajetória. O que mais? Ele só depende do desnível. Ele depende da altura entre o ponto inicial e o ponto final. Mais nada. Tem mais uma coisinha aqui muito importante com relação ao trabalho da peso. Se o corpo desce, que foi a situação que a gente mostrou, que ele foi de A para B, que foi no exemplo que eu dei, o trabalho da peso, ele é positivo. A peso dá energia para o corpo. Esse trabalho é chamado de motor. toda vez que a força dá energia, ele é chamado de motor. E a gente percebe que esse corpinho fica mais rápido. Isso, muito bem. Surgiu um triângulo do nada. Agora, quando o corpo sobe, ele faz o trajeto contrário, ele vai, por exemplo, de B para A, aí a peso vai ficar contra. Ela vai retirar energia. E esse trabalho é chamado de resistente. Essa primeira parte a gente encerra aqui, mas eu deixo uma pergunta para vocês. Quando o corpo desce, a peso fornece energia. O corpo fica mais rápido. Quando o corpo sobe, a peso retira a energia. Para onde essa energia vai? Isso fica para a gente pensar. Depois a gente comenta isso em outras situações. Tá bom? Bom, pessoal, então essa primeira parte acabou. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Tchau.